Vamos falar da operação, né, veraneio. Temporada começa logo, logo, está chegando, 15 de dezembro, mas nas últimas semanas foram registradas diversas ocorrências de afogamentos, principalmente, nas praias da capital e até em outra cidade de Santa Catarina que tem rios. Novos guarda-vidas participam de um treinamento muito intensivo para habilitar, essencialmente, a profissão, ser mais capacitado naquilo que é necessário quando a população triplica. O maior intuito é fazer com que casos de afogamento não aconteçam. E os números do ano passado foram preocupantes. Karina Coppe. Na areia e na água, eles treinam todos os dias para uma missão de extrema importância, prevenir afogamentos e salvar vidas. Esses jovens se habilitaram a fazer parte da equipe de guarda-vidas da capital e, por isso, estão participando de um curso de formação que inclui aulas práticas e também teóricas. Aliado a isso, nós temos um trabalho prático de piscina também, com natação aplicada e técnicas de salvamento básica e avançada no mar, para que eles consigam ter a habilidade técnica e capacidade física suficiente para poder atuar com segurança nas praias. Assim, tentando evitar qualquer tipo de afogamento. 90 guarda-vidas estão em formação em Florianópolis. Depois de concluídas as aulas, eles irão se unir a outros 220 guarda-vidas, já com experiência, que passaram por um curso de reciclagem. Assim, ao todo, Florianópolis terá 310 guarda-vidas atuando nas praias durante a temporada de verão. Em Florianópolis, nós temos, ao todo, acontecendo 3 turmas de 30 pessoas. Então, serão novos 90 guarda-vidas. Aliados a eles, nós temos mais 220 guarda-vidas, que já fizeram outras temporadas conosco, que passaram por uma atualização de uma semana. Essa atualização os capacita a trabalhar novamente, somando a esse número, para que a gente tenha, então, em torno de 310 guarda-vidas trabalhando nos balneários da capital. As turmas, com 30 alunos cada, têm aulas nas mais diversas praias, para entender o mar de cada uma delas. Tem também dinâmicas com equipamentos de salvamento, como jet ski e helicóptero. Mas, para esses jovens em formação, o fundamental é treinar para conseguir utilizar o equipamento básico de um guarda-vida e, assim, com sucesso, fazer um resgate. Os equipamentos disponíveis, né, e que o guarda-vida usa, sobretudo, é o seu uniforme, né, em que ele identifica, pela imagem dele, uma autoridade de segurança, uma referência, né, para que as pessoas acessem ele e tirem suas dúvidas. Junto a ele, tem a própria nadadeira, que faz com que ele tenha a propulsão necessária. O life belt também, que é o flutuador, mas o principal deles, e aqui é o ponto que nós mais reforçamos nos guarda-vidas, para a atividade fim deles, é a atividade preventiva. E a atividade preventiva, ela ocorre de diversas formas, mas uma delas é com o uso do apito, evitando que aquelas pessoas, elas se coloquem em situação de perigo, seja numa corrente de retorno, seja no próximo costão, em que as poras podem se machucar ou vir a ser um possível afogado, algo que nós não queremos. Guilherme tem 18 anos, nasceu e cresceu na Barra da Lagoa. A praia sempre foi o seu quintal. Nesse contato frequente com o mar, pôde observar, por muitas vezes, o trabalho dos guarda-vidas. Por isso agora, ao completar a maioridade, quis fazer parte da equipe. Por motivo também de família, muitos primos meus, são guarda-vidas, são bobeiro comunitário, e eu vejo eles como uns ídolos para mim, né, então, o que motivou muito a continuar o passo deles também, né. O treino repetitivo de entrar e sair do mar nas simulações de afogamento é para que todos estejam aptos a poder resgatar qualquer tipo de banhista diante de uma situação de perigo. Os instrutores são altamente treinados, são muito capacitados, então eles estão ajudando muita gente nesse treinamento para chegar na temporada de verão altamente preparado para ajudar, né. Em algumas praias, a pré-operação veraneio já começou. Os guarda-vidas que passaram pela reciclagem já estão atuando em pontos de maior movimento. Na última temporada de verão, o número de afogamentos aumentou 65% no estado. De outubro de 2018 a janeiro de 2019, foram 38 mortes. Números que o Corpo de Bombeiros espera não repetir nessa temporada, que começa oficialmente dia 15 de dezembro. Mais do que o resgate, como eu falei, é a prevenção. Então, identificar o possível afogado é o nosso foco de trabalho. E mais do que isso, nós orientamos a população para que nade em locais onde há postos guarda-vidas, onde há o serviço de guarda-vidas já estabelecido. E aí